E pra completar o show de formação, vem aí o Marcelo de Baco, Agenda do Trigo no ar, Davi. Opa, chama de novo, o MacGyver deu um tilt, deu um tilt no MacGyver. Agenda do Trigo com o Marcelo de Baco no ar, Davi. Bom, pessoal, Tudo Trigo por aí? Aqui Tudo Trigo. Então, pessoal, a gente tem notado nos últimos dias, nas últimas semanas, como tem sido volátil o mercado de trigo e de câmbio. E essa semana não vai ser diferente. Nós temos aí diversas informações sobre compras no exterior de trigo russo e ucraniano, como estão os embarques, a velocidade dos embarques, a situação da guerra. Isso tudo vai impactar diretamente no abastecimento, especialmente, dos grandes importadores do norte da África. Na Ásia, nós tivemos aí a Austrália participando do mercado que estava bastante ausente, com 65 mil toneladas, um volume pequeno até para a demanda asiática, mas já é mais um abastecimento para aquela região que precisa bastante trigo. Aqui nós temos a nossa situação de safra. Os preços ainda estão suportados até pela situação de entrada de safra bastante picada. Tem alguns lotes já entrando. Então, o mercado começa a precificar um pouco diferente, até melhor do que a própria exportação paga hoje para o disponível. Mas logo ali na frente, os mercados vão se encontrar. É importante ficar atentos a isso. Claro que a gente não pode estar distante do clima. E esse é um fator importante. É esse fator de clima que tem mudado a situação, especialmente na Europa e na China, nos Estados Unidos. E aqui, para produções, seja de milho, soja ou trigo. Todos os grãos estão embaixo do mesmo céu e a situação é de seca e dificuldade de água. Também, o plantio da safra de inverno, de trigo, que ocorre nos Estados Unidos, especialmente Kansas e Oklahoma, tem uma situação de seca e isso tem segurado essas quedas oportunistas dos fundos de investimento. Também a situação do dólar índex é um fator para a migração desse capital, dos investimentos no mercado internacional. Mas a precificação vai ser sobre os fundamentos do mercado, que são oferta e demanda. Fique conosco. Um forte abraço. Grande Marcelo de Baco, grande análise como sempre. Até amanhã. Volte sempre aqui no Tempo e Dinheiro.